Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês 5 itens caros que valem a pena. Eu confesso que foi super difícil de eu selecionar essas coisas porque, né, envolve o lado emocional do tipo, mas eu vou deixar essa coisa de fora. E aí eu tive que deixar algumas coisas de fora, mas aí depois eu volto aqui, volto alisando e vou mostrando mais 5, 5, 5, 5 daqui a pouco a conta está gigante. São produtos que eu acho que valem a pena o investimento. Tem produtos aqui que são muito caros e que você que tá assistindo esse vídeo vai falar assim, nossa, essa pessoa é louca, mas a intenção do vídeo já vem com um vídeo, né, produtos caros que valem a pena. Então não me xingue nos comentários se o produto for muito caro. Mas também tem produtos assim, que você pode estar assistindo esse vídeo e falar assim, ah, mas isso nem é tão caro. Só que assim, eu acho que o produto é caro quando eu penso duas vezes antes de comprar de novo, sabe? Não pode ser que eu fale aqui algum produto que você não goste, que não dê certo pra você e sem dúvidas, o melhor jeito de saber se vale a pena pra você é tentando. E eu acho que uma das melhores formas é você ir na loja que você viu o produto, testar e tipo, vai passar o dia com aquele produto, sabe? Ou se for perfume, maquiagem, se você gostar, você investe, você compra. Se não, você já sabe que ele não valeu o preço. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, que é super importante pra mim. Também se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades e aproveita pra ativar as notificações, porque aí, sempre quando tem vídeo novo aqui, vocês já sabem. E também, gente, me siga lá nas redes sociais, que é super importante, porque eu sempre falo com vocês por lá. Então é isso, vamos começar. Eu selecionei esse iluminador aqui da Debalme. Esse produto aqui, eu acho que é um dos iluminadores que eu mais gosto, um dos meus iluminadores preferidos. Eu sou muito chata pra comprar iluminador em pó ultimamente, sabe? Porque às vezes você passa o iluminador na mão e o iluminador é lindo. Mas você passa no rosto, ou ele não brilha direito, ou ele não tem um brilho muito bonito na pele, ou ele fica como se fosse pedacinhos de glitter, sabe? E eu tenho nervoso disso, que eu não sei nem dizer como. É um produto que vale muito a pena, porque ele vem, eu acho, com 8,5 gramas. Eu já uso esse iluminador, deve ter uns 7 meses ou mais. E ele, assim, não tá nem aparecendo fundinho. Gente, olha que eu sou uma pessoa exagerada. Vou até passar aqui pra vocês verem o efeito que ele fica. Eu sou uma pessoa exagerada que passa iluminador pra ir pra faculdade. E eu gravo muito vídeo. A maquiagem acaba rápido comigo, porque eu gravo muito vídeo. Mas esse aqui, eu acho que ele não vai acabar nem tão cedo. Segundo produto que, na verdade, são dois produtos em um só. Mas, assim, lembrando que essa lista, esse top 5, não tá em ordem de preferência. Então, todos os produtos, eu acho que valem a pena comprar na mesma proporção. E esse shampoo e condicionador aqui da Moroccanoil, eles são incríveis. Sério, eu acho que eu já falei isso pra vocês no último favoritos. E eu repito que ele é um dos shampoos e condicionadores assim, que eu tenho certeza que vale a pena investir. Porque ele é incrível. Ele hidrata o cabelo de uma forma que o cabelo parece que acabou de sair do salão. E ele tem um cheiro que é maravilhoso. Os meus estão já no finalzinho. E eu provavelmente vou comprar outro depois que acabar, porque eu acho que o custo-benefício dele vale muito a pena. Eu, particularmente, não lavo meu cabelo todos os dias. Então, eu acho que pra você que lava o cabelo todos os dias, é bom ter uma outra opção pra você não ficar muito preso a um determinado shampoo e condicionador que seja muito caro. Cada frasco dele custa mais ou menos uns 80 reais. Se você for parar pra olhar na farmácia ou no supermercado, tem shampoo pra 7 reais. Então, eu acho que é um shampoo que é bem caro. Na verdade, ele é 10 vezes o valor do que a média aqui dos nacionais pra gente. Mas é um produto que, sei lá, eu amo. Eu acho que o cabelo fica incrível. Ele vale cada centavo. De terceiro produto, eu vou falar pra vocês do meu perfume favorito da vida. É o perfume Good Girl da Carolina Herrera. Ele agora esse mês tá com uma nova embalagem assim. Inclusive, tem vídeo que eu expliquei pra vocês sobre essa coleção de colecionadores lá no canal da Beauty. Eu vou deixar aqui nos créditos. Lógico que perfume é uma coisa super pessoal. Pra mim, pode ser o melhor perfume da vida, mas pra você pode ser que não seja. Só que eu acho que vale a pena você testar e cheirar. A fixação dele é incrível. É uma das coisas que eu mais gosto desse perfume. Então, eu acho que vale cada centavo desse frasco. No meu quarto item, eu vou colocar esse delineador. Ele não é um produto absurdo de caro. Mas, como eu disse pra vocês, é um produto que você pensa antes de comprar pra saber se vale a pena. Ele custa mais ou menos pelo que eu procurei de uns 80 a 90 reais. E ele é o delineador Height Precision Liquid, da Art Deco. Uma das coisas que eu mais gosto nele realmente é a caneta delineadora dele. A ponta dela é muito fininha, tá vendo? Você consegue fazer o traço muito bem. Ele tem uma pontinha fininha que vai meio que engrossando. Essa pontinha aqui dá muita firmeza. Ela é muito precisa. Então, se você tem aí um pouquinho de dificuldade de fazer delineador e você gosta de fazer do delineador eu acho que vale a pena você testar essa caneta. E deixei pra falar por último o item mais caro que tem aqui mas eu acho que é um produto que vale super a pena. É uma base da Dior. Eu acho que essa é a base mais cara que eu já testei e já usei na minha vida. É a Forever mas eu acho que é a base mais maravilhosa também que eu já testei na minha vida que eu já usei. Eu uso ela em momentos super especiais ou em momentos que eu quero que que a maquiagem dure muito porque a duração dela é impressionante. Você sua e a base está intacta no seu rosto. Assim, não intacta mas ela fica por muito tempo ela não tem um cheiro muito pesado a cor dela é exatamente do meu tom quando eu tô assim mais branquinha. A minha é na 020 e como eu disse pra vocês, vai numa loja testa e vê se você realmente gosta da base. Mas eu super indico essa base. Se você quiser investir numa base pra festa, uma base assim pra vida, essa base da Dior é a minha preferida sim. Sem dúvidas. Então é isso pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou amar saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal, como eu já disse no início do vídeo. Deixe seu like pra mim se você gosta desse tipo de vídeo que eu volto aqui com outros produtos pra mostrar pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!